Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Boa noite, amigos e amigas ligados na TV Mais ABC. Está começando o Esporte Mais aqui com muita notícia, é claro, do esporte da região e também do nosso futebol paulista. Quinta-feira, pós-jogo de Sul-Americana, de Libertadores, vamos falar muito sobre Santos, sobre Corinthians. E, claro, você sabe, pode participar ao vivo aqui com a gente. É só mandar o seu e-mail para esportemais.tvmaisabc.com.br e responder a nossa pergunta diária, né, Roberto Gózzi? Boa noite. É isso mesmo, Letícia. Muito boa noite. Eu vou só lembrar no começo do programa o que eu falei ontem. O Corinthians ia empatar e para tomar cuidado com o Lisandro Lopes. Depois a gente vai falar desse assunto, mas só para refrescar a sua memória. Tá certo, mas agora eu quero que você refresque a memória do telespectador, que pode participar com a gente através do e-mail, para concorrer no final do mês a essa super bola da Adidas aqui da loja Gol de Placa e falar qual é a pergunta da noite, Roberto. Vamos lá, a pergunta da noite é a seguinte, por que o Corinthians não vence mais? O que acontece com o Corinthians? Você gosta de fazer essa pergunta, hein? É, gente, é o que acontece, né? Estava muito bem, caiu de produção. A gente pergunta para o telespectador participar com a gente e concorrer a essa bela bola aqui, verde. Liga-se passagem, né? Não, é amarela com verde. De verde estou eu hoje aqui, inclusive. Verde, um outro tom de verde, mas é verde. Mas o meu verde é em homenagem a Chapecoense, claro, o maior verdão do Brasil, aí o time da minha cidade, da minha bela Chapecó. E agora vamos então aos nossos destaques da noite. Bicampeã do mundo, GCM de São Caetano sonha com Jogos Olímpicos. Com duas novidades, Dorival Júnior treina titulares do São Paulo para jogo decisivo. Santos segue invicto na Libertadores, mas sofre com lesões. Corinthians segue sem vencer e Clube liga sinal amarelo. Mike assume lateral direita do Palmeiras e diz que entrosamento faz a diferença. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. Bom, como sempre, começando a falar do esporte aqui da região do ABC, a gente já recebeu vários atletas aqui, né, no nosso programa. Inclusive recebemos um atleta de taekwondo que era guarda municipal, né, Roberto? Sim. E acabou disputando aí os Jogos Mundiais de Guardas e Bombeiros em Los Angeles, que é o caso também da Patrícia. Guarda Civil Metropolitana de São Caetano do Sul, Patrícia Cândido, conquistou o bicampeonato mundial de powerlifting durante o World Policy and Fire Games 2017, realizado em agosto em Los Angeles, nos Estados Unidos. Patrícia conquistou medalhas de ouro nas modalidades supino e levantamento terra com supino. Agora, a atleta luta para que sua modalidade faça parte dos Jogos Olímpicos. Parabéns para a Patrícia e ela que estará aqui na semana que vem, né, Roberto? É isso mesmo. Conversei com ela hoje, combinamos, quarta-feira ela estará aqui com a gente, vai contar como conquistou essa medalha, aliás, a segunda medalha. Um campeonato de edifício, imagine dois. É verdade, parabéns para ela. Então, na quarta-feira da semana que vem, ela estará aqui contando sobre essa trajetória e sobre essas medalhas conquistadas aí mundialmente, né, do ABC para o mundo. Com certeza, esse campeonato de Los Angeles, a grande ABC aqui em geral, principalmente São Caetano do Sul, ficou ali nas primeiras colocações, a gente teve o atleta taekwondo, ela agora com esse bicampeonato e ela está lutando aí, ela e outras atletas, para que a categoria delas entre nos Jogos Olímpicos e parece que está perto. Semana que vem ela vai contar para a gente direitinho. Bacana, então, esperamos pela Patrícia aqui na quarta-feira. E falando em quarta-feira, né, ontem foi dia de jogo aí, muito futebol rolando, Sul-Americana, Libertadores. O Santos lá contra o, lá no Equador, né, contra o Barcelona de Guayaquil, conseguiu o empate. Com mais um belo resultado na Libertadores, o Santos empatou em um a um fora de casa contra o Barcelona do Equador e segue invicto na competição. O lado negativo da partida ficou com as lesões de Lucas Lima e Bruno Henrique, principais jogadores do time. Os dois correm o risco de perder o jogo de volta na próxima quarta-feira. Um ótimo resultado aí para a equipe da Vila, né, um empate fora de casa. Lembrando que faz aí o segundo jogo na Vila na próxima quarta-feira, só que teve essas baixas, né, Roberto? E será aí uma perda considerável aí para a equipe do Santos, se tratando dos melhores jogadores da equipe na temporada. Pode ser que eles voltem, principalmente o Bruno Henrique, porque se a paz está jogando, não é mole não. Contra o Corinthians deu um show, agora todo jogo ele está fazendo gol. Bela jogada do David Bras, que não foi fominha, deixou o Bruno Henrique na cara do gol, marcou o dele. Jogar lá no Equador não é fácil, não é mesmo. O Santos conseguiu um grande resultado. É amplamente favorito jogando aqui, mesmo se esses atletas não jogarem, tem o Thiago Ribeiro, pode ser que o Neymar entre. Então o Santos está praticamente na próxima fase. Não dá para dizer com certeza, porque esse time apontou aqui contra o Palmeiras e a gente lembra o que aconteceu, né? E é, e um time que a gente já falou, né, vale a pena relembrar que é um time que faz ótimos jogos fora de casa, né? Inclusive venceu todos os brasileiros aqui. Principalmente venceu o Botafogo, venceu o Palmeiras, só que o Santos está vacinado, né? O Santos não vai dar esse mole, ainda mais porque o Santos entra classificado por jogo, 0x0, o Santos avança. Então vai entrar ali no contra-ataque e no contra-ataque na Vila Belmiro, campo pequeno que o Santos conhece bem, jogadores muito rápidos, tem o Ricardo Oliveira lá na frente, o Santos está na boa. Diferente do Santos, né, Roberto? E com o mesmo placar aí, por 1x1, ficou o jogo também do Corinthians contra o Racing, o time argentino, em Itaquera na noite de ontem. O Corinthians voltou a tropeçar e desta vez pela Copa Sul-Americana. O timão vencia o Racing por 1x0, mas cedeu o empate em uma falha do goleiro Cássio e segue sem vencer. O Clube Paulista joga a partida de volta na semana que vem, com essa pequena desvantagem. Com tantos tropeços seguidos, o clube liga o sinal amarelo. É, Roberto, a gente podia até mudar essa pergunta de hoje aqui, em vez de perguntar o porquê que o Corinthians parou de vencer aí, né, o Corinthians que ficou muito tempo invicto, perguntar se realmente foi falha do Cássio, porque muita gente fala em falha do goleiro do Corinthians, eu já não acho que foi uma falha assim, não. Eu acho que foi uma falha, não foi um frango, é diferente, ele bateu roupa ali, espalmou no pé do Trivério, que fez um belo chute do Lisandro Lopes, que eu avisei ontem que era um jogador perigoso, o Corinthians fez um primeiro tempo de primeiro turno do Brasileirão, muito bem, pra cima do adversário, só que no segundo tempo irreconhecível, deu muito espaço pro Racing, que foi pra cima e só não venceu o jogo, porque a defesa, apesar dessa falha aí, trabalhou muito bem. É verdade, foram dois tempos completamente distintos, o Corinthians começou bem, tava triangulando, fazendo jogadas, aí saiu, né, o primeiro gol com uma bela jogada do Marciel, aí improvisado pela esquerda, gol de Maicon, mas no segundo tempo voltou, que parecia que não tinha voltado do vestiário, né? Poderia ter matado o jogo, uma bola na trave do Rodriguinho, o Corinthians pressionou muito, no segundo tempo, inacreditável o que aconteceu. Físico não é, porque os jogadores correram, se doaram, mas erraram muitos passes, deixaram o Racing chegar muito na linha de fundo, muitos cruzamentos, e até que uma hora a bola entrou, não teve jeito. Agora lá na Argentina, eles já entram classificados, 0x0 da Racing, né? É, o Corinthians precisa de uma vitória, ou de um empate, com mais de dois gols de diferença, na próxima quarta-feira, jogo que acontece também, às 9h45 da noite, lá na Argentina. E agora tem o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco que vem de bons jogos, com o técnico que era do Flamengo, e agora tá comandando o Vasco, o Zé Ricardo, então o Corinthians não tem jogo mole, não, se der bobeira, se eu não me engano, o Luiz Fabiano volta, e ele gosta de fazer gol no Cássio. É, no Cássio não, no Corinthians, né? Ele tem um bom retrospecto aí, realmente, contra o Alvinegro Paulista, mas não deixa de ser freguês, hein? Porque era freguês no São Paulo, e começou o ano sendo freguês no Vasco também. Vamos ver, o Corinthians precisa ir muito dessa vitória no domingo, Roberto. Pois é, vamos ver, é favorito, jogando em casa, por enquanto a torcida tá apoiando, o Corinthians tem essa gordura, a gente não escuta uma vai, mas já dá pra ligar o sinal amarelo, né? Porque se começar a perder, o Santos vai jogar com o time reserva agora, só que o Botafogo também. O Santos é favorito pra vencer o Botafogo. Se o Corinthians tropeçar contra o Vasco, e o Santos vencer, não sei não, hein? É, o que eu sei é que a melhor pizza de São Bernardo do Campo está na Veneza Pizzaria. Boa noite, Letícia, Roberto e telespectadores do Esporte Mais. Estou aqui com o seu Fleury na Pizzaria Veneza, há 33 anos no mercado fazendo pizzas deliciosas, o cardápio super variado, aquele ambiente super aconchegante, atendimento diferenciado, e sempre aquele preço muito especial, né Fleury? Claro, Bruna. Olha, antes de mais nada, um abraço para os dois, o Roberto e para a Letícia. E queria estender pra vocês que a nossa promoção de 30% de desconto era de terça a quinta, agora vai de domingo a quinta. Olha, sensacional, né? Dizendo que nos assistiu. Dá um exemplo assim, vai uma pizza de calabresa, a mussarela, a gente fala em percentual, mas não está falando em preço, de quanto por quanto, mais ou menos. Tá, a mussarela e calabresa, por exemplo, de 43 por 31 reais aqui no salão. Olha, sensacional. E a pizza balão voltou, né? A pizza balão voltou, agora de domingo a quinta. Vem a saborear essa pizza, maravilhosa, ninguém tem. É isso mesmo, de 65 por 49,90. Gente, o cheiro aqui está maravilhoso. Qual que é o telefone pra fazer o pedido agora? Pra fazer o pedido agora, 41789408. Então liga agora, faça o seu pedido, a pizzareta aberta de terça a domingo. Pizzaria Veneza, agora é com vocês. Bem, um abração pra você, Bruninha, também pro Fleury, pra Samanta. Agora a gente vai pra um rápido intervalo, mas você sabe, não pode sair daí não, porque já já a gente está de volta. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV mais destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder a terceira prova de corrida de rua Circuito TV mais destaque. 10 e 5 quilômetros. A largada será às 8 horas da manhã, na Avenida Presidente Kennedy, altura do número 2300. Você não pode ficar de fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV mais destaque, mais uma oportunidade de se divertir em família. De volta com o Esporte mais e agora para fazer um lembrete para você, telespectador, primeiro para se inscrever e participar do Circuito TV mais destaque no site da Ativo. O Roberto Gozzi vai estar participando. Vocês vão ter a chance de ultrapassar ele lá na corrida enquanto ele estiver super cansado com a língua de fora, né, Roberto? É, eu falei ontem que vou participar. Muita gente me cobrando já, já estou avisando que eu vou participar dos 5 quilômetros e eu não vou me cobrar os 10 não, porque aí tem que ir com calma. Tá certo. Os 5, pelo menos um, você garante. Eu chego lá, não sei como é que vai ser, mas eu chego. Tá certo, Roberto. Lembrando, o nosso telespectador também que pode participar com a gente aqui do Esporte Mais através do e-mail esportemais arroba tvmaisabc.com.br concorrerá essa super bola aqui da Adidas da loja Gol de Placa e queremos lembrar a todos que nos assistem também, o pessoal aqui da região do ABC, que domingo tem um jogão de bola no Baetão, hein, Roberto? Todo mundo presente para assistir o jogo entre Esporte, Clube São Bernardo e Osasco. Muito importante. Lembrando que você troca seu ingresso por apenas duas garrafas, Pet. Olha que moleza. Primeiro jogo foi uma goleada em Osasco, agora o São Bernardo vai cumprir tabela que é claro que jogando profissionalmente não vai dar mole para perder a classificação, vai para cima, vai para vencer o jogo, mas já está com o pé 1,75 na próxima fase da competição que é a final, já está conquistando ali a vaga para a Série A3 do ano que vem, um jogo muito legal para todo mundo lotar o Baetão. Tem algum palpite para esse jogo, Roberto? Esse jogo aí, como o Osasco vai para cima para tentar a classificação, os contra-ataques pelo que eu estou analisando aqui, 3 a 0. Também, acho que vai ser uns 4 a 0 aí para o Cachorrão, viu? Com certeza estaremos torcendo, mas o que importa independente aí de goleado ou não é a classificação, né, do Esporte Clube São Bernardo e a garantia aí de estar na Série A3 do Paulistão do ano que vem. Sem dúvida, o principal objetivo do time começou esse campeonato, não era muito acreditado no começo, tinha outras equipes mais poupadas assim, né, todo mundo falando, ah, esse é favorito, esse tal. O Cachorrão não era tão lembrado, mas foi aos pouquinhos, foi dando show, foi se classificando e já está praticamente lá e agora na final vai para cima do título, né, vai em busca desse título que é muito importante marcar a carreira dos jogadores e também do clube. É, e falando em São Bernardo, a gente fala também do melhor hotel para se hospedar aqui em São Bernardo, que é o Hotel Palm Leaf. Muito bem, pessoal, aí do Esporte Mais, você está vendo a imagem do Palm Leaf Hotels. Aqui é premium, categoria top aqui em São Bernardo, na saída do quilômetro 18 aqui na Vinheta, pertinho de casa. Está aqui o Marcelo e o Diego, falar com o Diego primeiro, eu posso me hospedar aqui, mas posso trazer um evento para cá também. Exatamente, casamentos são maravilhosos aqui. Festas corporativas, a gente já viu um casamento aqui top, olha o lugar aqui, fica maravilhoso. E para quem quer se hospedar, descansar, para quem tem uma reunião de negócios, também pode. Também pode, com certeza. vocês têm três categorias de e-suites. Exatamente, standard, luxo e superior. Quer dar uma olhadinha? Entra no site ou vem fazer uma visita. Para você se alimentar, tem o Festival Gastronômico, o Marcelo, está rolando sopas e está rolando massas. Explica. Isso mesmo, todas as segundas e quartas-feiras, festival de sopas e caldos e todas as terças e quintas-feiras, festival de massas. É por pessoa e paga e come à vontade. Exatamente, R$ 29,90. Só isso? Só isso? Para comer à vontade. À vontade. Então, faça a sua reserva. E para quem quiser, no evento, conversa com o Diego e a sua equipe. Aí fica a dica para o pessoal que está assistindo o Esporte Mais, Palm Leaf Hotels. Premium, esse é top e é perto da sua casa. Fica a dica, como diz o César. E aí, para o pessoal conhecer o Palm Leaf, se esbaldar aí na noite italiana e depois perder esses quilos aí na corrida igual o Roberto. É, isso que está me complicando. Eu tenho ido em muitos lugares, Bola 7, Palm Leaf, Pizzaria Veneza, aí depois eu tenho que treinar mais. Mas a gente vale a pena fazer esse esforço aí. Tá certo, viu, Robertão? A gente já falou de Santos, já falou de Corinthians, que foram os times que atuaram aí nessa quarta-feira. Agora temos que falar também do São Paulo, que tem um jogo importantíssimo, viu, no próximo domingo aí, uma briga direta com o Vitória contra o rebaixamento. Sem poder contar com Edmar e Juscelay que estão suspensos, Dorival Júnior já definiu o time titular para o jogo contra o Vitória. O lateral Júnior Tavares e o meia Jonathan Gomes serão os titulares. São Paulo e Vitória brigam contra o rebaixamento. O que é isso? São Paulo se preparando, então, a equipe de Dorival Júnior para essa partida de domingo contra o Vitória, mas eu acho que sem Edmar no time é reforço, viu? Essa lateral esquerda de São Paulo é complicado, Edmar defende demais, mas não ataca, o Júnior Tavares ataca demais, mas não defende. Pelo que o Dorival está escalando, pelo time que está sem o Juscelay e vai com o Jonathan Gomes, que é um meio campo muito ofensivo, ele vai atacar, ele vai para cima do Vitória. Então, o Júnior Tavares é o nome ideal, só que o São Paulo também não pode se desesperar, ir para cima do adversário e levar muitos gols no contra-ataque e ir com calma, estudar o Vitória, os primeiros minutos, defender bem. Os dois precisam dos três pontos, vai ser um jogo muito complicado, quem perder vai se complicar mais ainda na tabela, mas a situação pior é de São Paulo. Vitória joga em casa com o apoio da torcida, tem o Neilton mordido, porque saiu do Morumbi pela porta dos fundos, vai querer fazer gol no São Paulo, não vai ser nada fácil. E a lei do ex no futebol sempre promete o que falar, né? Bom, falando em laterais, que é com certeza um dos maiores problemas do técnico Dorival Junior no São Paulo, com o Bufarini que não vingou na direita, com o Edmar que também não vai muito bem na esquerda, mas no Palmeiras a lateral direita tem um novo dono. Mike assume a titularidade da lateral direita do Palmeiras e diz que o segredo da evolução do time é a manutenção dos atletas titulares que estão cada vez mais entrosados. Em relação ali atrás, eu acho que tanto qualquer um que entrar ali eu acho que dá o conto de recado, mas sim, nós treinando juntos, sempre mantendo ali a linha de quatro, eu acho que o entrosamento é bem mais plástico, a gente começa a estudar mais o nosso adversário juntos, mas tenho certeza que o Juninho que está entrando agora vai fazer um excelente jogo, torcemos para isso e acho que não vai mudar muito não ali, porque o Juninho e o Luan são jogadores novos e estão procurando espaço no time. Aí Roberto, o Mike então voltando de lesão teve uma lesão no tornozelo durante o mês de agosto, mas voltou contra o Atlético Mineiro, foi muito bem na partida onde o Palmeiras conseguiu segurar aquele um a um lá na Independência e agora assumindo de vez então a lateral direita do Verdão. Mike e Egidio, a dupla que venceu muitos títulos com o Cruzeiro, não tem porque o Cuca ficar improvisando o Jean se ele tem o Mike que é um bom lateral, o Mike tem que jogar mesmo, o Jean é volante, quebra um galho muito bem ali na lateral direita, mas tem que jogar o Mike e é o que ele diz, com o entrosamento, aquela linha de quatro aí do Palmeiras vai ficando cada vez melhor e o Cuca está fazendo certo, muita gente criticando o Egidio, mas quem melhor que ele ali para jogar nessa lateral esquerda? o José Roberto não aguenta mais, a gente tem aquele o Michel Bastos que era do São Paulo não marca, tem que jogar o Egidio, tem que jogar o Mike, são laterais de ofício, o Cuca está mandando bem. Tá certo, agora a gente fala de outro lugar que manda muito bem, mas não é no futebol não, é na Sinuca, Bola 7. Salve, salve galera do Esporte Mais, estamos aqui no Bola 7 Snooker Bar, se você não conhece, venha conhecer que vale a pena, aqui é um lugar maravilhoso para você se divertir, para você descontrair, inclusive, às terças-feiras acontece uma aula muito legal com a Silvia Tayoli, que é campeã brasileira, paulista, fala um pouquinho da sua carreira Silvia. Eu sou campeã brasileira, tetracampeã paulista, instrutora de sinuca nos melhores clubes e salões de São Paulo e agora aqui em São Caetano. Às terças-feiras, são quatro horas de aula, é isso? Quatro horas aqui no Snooker Bola 7, a partir das 18 horas. Legal, você estava falando que para as mulheres é cortesia, como funciona? E para os homens a título de entrada é apenas 10 reais, quer dizer, é uma super coisa que a casa está oferecendo e vocês têm que aproveitar. Vale a pena, gente, é muito bacana aqui, tem porções, tem drinks, tem aquela cerveja gelada, são 13 mesas profissionais e oficiais, aqui no Centro de São Caetano é muito fácil para você chegar, não é à toa que tem mais de 30 anos de tradição, então aproveita e já anota o endereço daqui. Boa João Pessoa 157, Centro de São Caetano. Bola 7 Snooker Bar para você. A grande Silvia Tayoli que estará aqui na terça-feira que vem participando do Esporte Mais, ela que dá aula de sinuca lá no Bola 7 e hoje a gente vai prestigiar a churrascaria do Didio, que patrocina o Esporte Clube São Bernardo, já vamos adquirir os nossos ingressos também para estar domingo no Baetão, mas amanhã a gente vai lá no Bola 7 também dar uma palinha, hein, Roberto? Já está confirmado, terça eu vou pegar umas dicas aqui com a Silvia e depois vou ter aula prática lá com ela para ver se eu tenho uma chance de te vencer, né? Se é filha de um profissional aí, vou perder feio. É, e o nosso telespectador pode fazer o mesmo, viu? Fica ligado e também vai prestigiar aí o Bola 7 em São Caetano do Sul. O Esporte Mais vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta a partir das 8 horas da noite e sempre esperamos por você. Tchau! Esporte Mais Oferecimento Pizzaria Veneza Tradição desde 1984 Transcrição e Legendasura 其实 Música Tchau, tchau.